Que episódio sensacional, caraca! Ai meu Deus, Kaguya-sama, meu Deus, ultra romantic, meu Deus, cara, que episódio foi esse? Esse final, está tudo se encaminhando, está tudo se encaminhando, está chegando o momento, está chegando o momento. Kaguya, diga que você gosta do presidente. Jirogani, conte que você gosta da Kaguya. Pelo amor dos céus! Ai, passado aqui o meu desabafo, bora junto com o Mano Joe comentar mais esse episódio de Kaguya-sama, meu Deus, ultra romantic. Ai gente do céu, esse episódio foi muito engraçado, muito divertido, e o romance nele, e o drama, cara, teve até um drama do Ishigami que eu não esperava, velho. Mano, eu me senti igual o Ishigami, velho. Cara, eu juro pra vocês, eu me senti igual ele, tipo, mano, eu falei, cara, esse cara me representa, velho. Esse cara me representa demais. Ele me lembra muito como eu era na escola em alguns pontos, velho. E bom, gente, o episódio vai começar com o Ishigami na sala do conselho, tal, e aquele casalzinho lá, aquele casalzinho trouxa lá, fica andando lá, todo paquerando, tal. E ele tá com raiva porque, de certa forma, ele queria ter alguém junto ao lado dele. E quem melhor do que a Shinomi é pra ajudar o Ishigami, cara? Eu gostei muito disso, dela querer dar uma motivação pra ele, sabe? Essa parte do episódio, eu acho que foi muito mais além da comédia, porque parece que Kaguya, na terceira temporada, não só vai crescer no romance, mas também como vai crescer na relação entre as pessoas que tem ali. De forma que não vai ficar só na comédia, na parte engraçada, na zoeira de todo mundo, mas todo mundo ali querendo se ajudar de uma forma ou de outra. E principalmente, não só ajudar, por exemplo, vai, na parte romântica, mas também na parte interna da pessoa, trabalhando as inseguranças, tentando ajudar a pessoa nisso. Então, eu gostei muito dessa parte por conta disso. Porque o que vai acontecer? A Tsubami é uma pessoa do terceiro ano, ela acaba entrando na sala. E o Ishigami é apaixonado por ela, desde quando ela acabou ajudando ele em certo momento, quando ele ficava sempre ali sozinho e solitário. Então, ele acabou gostando dela, viu que ela era uma pessoa verdadeira, ela não era aquela pessoa de fachada, tá ligado? E aí, a Shinomiya faz uma certa provocação pra ele. Pô, você não vai se declarar, você não vai tentar alguma coisa e tudo mais. E o Ishigami fala, mano, eu já desisti, né? Não tem jeito. Ela é muito pro meu caminhãozinho. E, mano, eu era muito assim na escola, meu Deus do céu. Eu ainda sou muito assim, na verdade. Então, cara, eu me senti representado pelo Ishigami nesse momento, porque eu sou esse tipo de pessoa também. Eu desisto antes de tentar qualquer coisa, muitas vezes. Porque eu falo, mano, é muito pro meu caminhãozinho. Não preciso tentar nada, até porque eu vou me frustrar e eu vou me magoar. Mas aí, sempre tem aquele amigo que tenta influenciar você, assim como a Shinomiya, né? Só que, diferente do Ishigami, normalmente eu não dou ouvidos pra eles e eu continuo na minha sozinho. De toda forma, a Shinomiya consegue criar uma expectativa no Ishigami, principalmente porque ela fala que ela acredita que ele consegue. Ela acredita. Então, isso foi diferente de falar, a Tsubami vai se apaixonar por você, se você fizer isso, isso, isso. Não, o ponto principal foi a Shinomiya botar confiança em alguém que não tem confiança, em alguém que é inseguro. Ela meio que colocou a segurança no Ishigami que ele conseguiria se ele se esforçasse, se ele estudasse. E aí o bicho vai começar a ralar. Foi legal que ele se declarou ali que ele gosta mesmo da Tsubami, mas aí eu fiquei meio assim... E a relação da Inu, Miko, com ele... Não vai ter o meu chip? E dane-se também! E bom, como a gente tá perto das provas deles, a gente vê várias mentiras de vários personagens ali, né? Sobre os estudos no Conselho Estudantil, porque o Shirogana, ele costuma estudar lá dentro do Conselho. Só que com a Kaguya lá, ele não consegue prestar atenção. Já a Kaguya não consegue ficar em casa, porque ela fica de olho no celular. Já a Chika, ela fala que ela tem que melhorar as notas dela, porque senão não vai receber mesada. Mas é mentira, ela vai continuar recebendo do avô dela. Então tem várias mentiras dos vários personagens ali, essas partes assim, eu dei muita risada, mas o ponto principal pra mim foi do Ishigami com a Kaguya. Porque ele vai fazer as provas, ele estudou pra caramba, estudou de verdade, só que ele não conseguiu ficar nos 50 melhores. E pra chamar, por exemplo, a atenção da Tsubami, ele precisava ser um homem decente, estudioso e papapá, do jeitinho que a Kaguya gosta, ou seja, tem que ser o Shirogane. De toda forma, ele conseguiu subir algumas posições, mas não subiu tanto. Então, tipo, ele não conseguiu e tal. Aí ele fala assim, pô, já esperava porque esse é o máximo que eu consigo mesmo e tal. A Shinomiya percebe que ele fica meio chateado. E essa parte, mano, eu confesso pra mim que foi emocionante, porque assim, quando eu vi ele chorando lá no banheiro, reclamando, e a Shinomiya indo até ele, e falando pra ele, realmente você não tá frustrado? E aí ele desabafa de uma vez, cara. Eu nunca vi o Ishigami assim. Então foi muito, mas muito maneiro. Eu me senti identificado porque quantas vezes a gente, não só em estudo, tá gente? Ou a gente tenta uma coisa pra caramba e não dá certo. A gente faz um negócio e a gente fala, pô, ficou legal o que eu fiz e não dá certo. Você não consegue aquilo que você queria. Cara, você se sente totalmente frustrado, você se sente no chão, na merda. Eu tenho vontade normalmente de ficar deitado na cama, chorando, ou então, no máximo, eu fico deitado na cama, pensando na vida, falando, nossa, eu sou um merda, meu irmão. E por aí vai. Então as coisas reais, assim, que estão acontecendo no anime, conseguem chegar próximas da gente. E, mano, essa parte eu me emocionei. Eu fiquei chateado pelo Ishigami. Eu me senti como se fosse ele ali, sofrendo porque não conseguiu alguma coisa. E é legal como o Kaguya, na primeira e na segunda, é só comédia. Agora na terceira, é uma comédia que continua sendo muito boa, mas começa a desenvolver mais os personagens. E isso é muito maneiro. Porque já não se trata das gags cômicas, mas sim do desenvolvimento. As pessoas começarem a evoluir, elas amadureceram e tal. E isso tá acontecendo. Tanto com a Shinomiya, tanto com o Ishigami. O Ishigami fica super feliz com a Shinomiya ajudando ele e tal, né? Ela só chegou no segundo lugar porque ela ajudou ele. Mas, na verdade, o Shirogane sempre chega em primeiro ali, né? E a Miko também chegou em primeiro lá da sala dela. Então, do primeiro ano, a Miko conseguiu. Do segundo ano, o Shirogane chegou lá em primeiro. E no terceiro, tem a Tsubami ali na lista, né? Acho que ela foi a terceira colocada. E então, o episódio, ele teve bastante foco na Shinomiya e no Ishigami, os dois se ajudando. Dá até a entender que o Ishigami, talvez algum dia vá gostar da Shinomiya, se for ali pela relação deles. Mas eu acho que tá mais próximo pra algo como amizade do que outra coisa. Outra coisa é, eu não shippo muito essa Tsubami com o Ishigami. Não é que eu ache que o Ishigami, por exemplo, ah, ela é muito pro seu caminhãozinho. Mas eu acho que eles não têm química, exatamente. Eu acho que não cola ali, sabe? Eu acho que ele combina mais, por exemplo, com a Inu Miko, né? Eu acho que os dois, por essas briguinhas que eles têm assim, eles combinam mais. E aí, a gente vai pra última parte do episódio, que simplesmente foi sensacional. A Chika vai dormir na casa da Kaguya, e aí, beleza, elas tão lá trocando ideia e tal, só que a Kaguya costuma dormir cedo. Só que a Chika não cala a boca, né? Aquela praga do inferno não cala a boca. Eu gosto dela, tá, gente? Eu só tô falando assim por modo de falar. E aí, ela não cala a boca, beleza? E ela tá sentindo o faro dela de tem gente apaixonada por aqui, eu vou descobrir. Ela já descobriu do Ishigami com a Tsubami, que o Ishigami gosta dela, só que ela não sabe ainda de quem o presidente gosta. Então, ela resolve ligar uma chamada de vídeo, né? Ó, e aí, presidente, como você tá e tal? Ó, eu acho que você tá apaixonado, hein? E aí, a irmã do Shirogani tá do lado dele. E aí, ela fala, ele tá apaixonado mesmo. Ele fica sorrindo a toa aí, na conversa aí, pelo WhatsApp aí, pá, não sei o quê. Claro que não é WhatsApp, é online, né? Mas aí, começa a discussão, discussão, discussão. E pra quem nunca ficou com sono e conversou com alguém, você fica muito mais atordoado. Gente, eu lembro que quando eu namorei uma vez, uma pessoa que eu namorei, quando eu fui falar pra ela que gostava dela, a gente tava conversando no celular e eu tava com muito sono. E eu não queria soltar isso, né? Se eu tivesse são da cabeça, eu nunca falaria, putz, eu gosto de você. Mas como eu tava com sono do caramba, eu não sei, a gente tem um negócio que a gente fala, ah, vou falar o que eu gosto mesmo. É estranho, mas quando a gente tá com sono, parece que isso fica mais propenso. E aí, a Kaguya começa a provocar o Shirogani, falando, pô, mano, é verdade que você gosta da Ahasaka? É verdade que o que a sua irmã falou, não sei o quê? Aí o Shirogani, não, não é e tal, não sei o quê, isso aí não é verdade. Então, de quem você gosta? É? De quem eu gosto? Não sei, não sei, não sei. Fica naquela confusão e tal. E ela fala assim, pô, e se eu falar de quem eu gosto, você fala também? E aí, eu fiquei torcendo, torcendo, mas eu já sabia que, ah, ela ia dormir, né? Ela acabou dormindo. E terminamos tudo com um mal entendido, porque a Kay, porque a Kay olhou a Ahasaka e acha, pô, mano, você tá apostando grande, né? Uma mina super bonita pra caramba, não sei o quê, né? Só que não, mano, não é ela, velho. Terminou num mal entendido que, mano, vai dar uma merda que os dois vão precisar se confessar. E aí, ali, termina o episódio. Gente, o que esse episódio me fez reir e o que esse episódio me fez me emocionar foi muito legal, porque a parte do Ishigami foi a que mais me comoveu por eu me sentir representado pelo Ishigami. Tipo, já passei muito por essa situação, às vezes a gente ainda passa, e é muito legal quando você vê isso refletido num anime, mesmo que de comédia e tudo, seja uma zoeira só. Eu acho que essa parte ficou muito legal, o amadurecimento dos personagens ficou muito bom. E outra, você percebe que a Kaguya, ela tá meio, tipo, cara, você tem que se confessar a Ishigami. Por quê? Porque ela não se confessou, então ela sabe a dor de alguém que não se confessa. E melhor do que isso, foi o Ishigami ter se frustrado. Por quê? Porque quando ele se frustra, chega mais próximo da gente, que a gente costuma mais falhar do que acertar nas coisas. Dificilmente a gente tem sucesso em tudo que a gente faz. Então, cara, eu gostei de como o anime foi real nisso. Não é que ele começou a estudar, se esforçou pra caramba que ele ia atingir o objetivo dele. Muitas vezes é assim. Na verdade, na maioria das vezes, a gente mais fracassa do que acerta. E por isso que quando a gente acerta, a gente tem que dar valor pra isso. A gente dá valor pro sucesso que a gente conquistou em alguma coisa. Tirou uma nota boa na prova, conseguiu um bom emprego, conseguiu fazer tal coisa legal. Então, por isso a gente tem que valorizar essas coisas que a gente faz, porque na maioria das vezes, a gente costuma fracassar e pensar na parte ruim da coisa. Então, eu achei isso muito legal. E também contrastando bastante com a Kaguya, porque ela quer falar que gosta, o Shirogane quer falar que gosta. Você percebe que os dois estão cada vez mais próximos, porque eles estão demonstrando mais. A cada momento que eles estão passando juntos, cada toque de mão, a cada conversa, você percebe que os dois se aproximam mais do que na primeira e na segunda temporada. O negócio está se estreitando cada vez mais até o momento em que eles vão, de fato, se declarar. Então, cara, muito legal o amadurecimento dos personagens de Kaguya. Não é só uma comédia e é isso que eu adoro nesse anime, cara. São três temporadas que passam assim, ó, tipo, você assiste, tipo, como se fosse cinco minutos. Cinco minutos você já assistiu tudo. Por quê? Porque é muito bom. Parece que não passou o tempo. Então, essa terceira temporada está ultra romântica e muito, muito boa. Gostaria muito de saber o que vocês estão achando, tá bom? O que vocês acharam desse episódio e o que vocês esperam para os próximos, porque o momento está chegando. O momento está chegando e eu não acho que vai ser no último episódio. Eu não acho que vai ser no último episódio. Alguma coisa vai acontecer antes. Bom, de toda forma, o Manjo aqui está vazando. Até uma próxima. Muito obrigado para todo mundo aí que compareceu, que deu like, que compartilhou e comentou. Um beijo no coração e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.